Ciência Simples É hora do recreio na Escolinha da Peppa Parem! Senhor Touro, o que está fazendo com o nosso barquinho? Nós estamos cavando! O Senhor Touro adora cavar Olá! Papai, por que o Senhor está aqui? Estou trabalhando com o Senhor Touro Parece que o Senhor Touro está fazendo todo o trabalho O Senhor Touro só constrói o parquinho Eu faço a parte difícil, planejo tudo Eu tenho resolvido isso com ciência Isso parece muito interessante, Papai Pig É sim Gostaria de ensinar as crianças um pouco de ciência simples? Olha, isso seria um prazer Então vamos começar fazendo uma experiência O que é uma experiência? Experiência é uma forma de descobrir uma coisa que não conhecemos Como quantas crianças precisam para levantar a Madame Gazela? Uma! Uma centena! Dez centenas! Vocês só estão adivinhando Qual é a resposta? Eu não sei, mas nós podemos usar uma experiência para descobrir Quem quer tentar levantar a Madame Gazela? Eu! Eu! Eu não consigo levantar ela Madame Gazela é muito pesada para uma criança levantar Vamos tentar duas crianças Crianças são muito pesadas Madame Gazela é muito pesada para duas crianças levantarem Vamos tentar três crianças Viva! Precisa de três crianças para levantar a Madame Gazela Nós só fizemos uma experiência simples Foi divertido! Vamos fazer uma outra experiência Sim! Façam uma torre de blocos Está ótimo Mas a torre parece um pouco trêmula Como podemos fazer uma torre menos trêmula? Colocando blocos grandes na base E blocos pequenos no topo Fantástico! Edmond Elefante é muito esperto Nós podemos fazer mais experiências? É claro Quem pode me dizer sua brincadeira favorita? Pular para cima e para baixo em poças de lama E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água Terra e água Misturem elas para fazermos a poça de lama Peppa, pode por favor experimentar? Essa poça está muito seca Vamos adicionar mais um pouco de água Por favor, Peppa, pule de novo Essa poça está perfeita! Vou em Lama Center E fazer uma poça de lama é quase como fazer concreto Concreto é o que nós usamos para fazer um novo parquinho Ele começa molhado e macio como lama Depois fixa e endurece para sempre Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme Deixe-me mostrar a vocês Vejam, está muito mole Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro Exatamente, vai ficar tão duro quanto o rocha É, Papai Pig, eu acho que você deveria sair daí Antes que... Vou sair em um instante, Sr. Touro Só estou conversando com as crianças Tudo bem, mas é que... Vejam, o concreto ainda está mole Ainda mole E agora... Duro Ah, tudo graças a um pouco de ciência simples Agora, Sr. Touro, o que estava dizendo? Eu estava tentando dizer que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro Ah, Papai Pig está preso Não se preocupe, Papai Pig Eu resolvo isso num instante Como? Eu vou escavar o parquinho Papai Pig adora ser tirado do concreto Todos adoram ser tirados do concreto Zip, agora todo mundo tenta Todos estão aprendendo como ficar a bola Agora vou ensinar a vocês a roubada de bola O que é roubada de bola? Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador Desta forma Tente pegar a bola de mim, George O George... Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Obrigado.